Bom, tá aí pessoal, como é que ficou o serviço aqui, tá? Eu botei um selinho que eu queria ter mostrado aqui pra vocês, ó, pra trancar essa peça E acabei me esquecendo de mostrar Deixa eu ver se tem, ó, a outra lâmpada rosa já desligou, tá? Amanhã eu mostro aí Aí tá ela, tá? Tinha que fazer no torno, tá? Fazer dois enchimentos, mas agora sim, todos os parafusos no seu lugar Tudo certinho Tá? Eu tirei a capinha da correia aqui, tá pessoal? Pra dar uma olhadinha, a gente vai conferir o ponto dela, tá? Só pra encargo de consciência, tá? O sincronismo aí de... pra baixo, tá? Aí depois a gente vai ver... Tudo direitinho Tá? Aqui tá solto ainda os canos, né? A gente vai botar a travessa já de novo Ahn... Aí vai ficar bala Acredito eu que vai ficar bala Agora isso aqui tudo certinho, né? Com desempeno Tudo legal Queria tacar mais um pouquinho, mas Ficou algumas peças sujas aqui E daí botar peça suja não é comigo, tá? Então a gente vai Lavar amanhã E aí sim A gente vai fazer Fazer acontecer Acredito que vai ficar boa, tá? Tem que tirar os vazamentinhos aqui Que o João pediu Que ficou vazando diesel Aqui nos canos, né? A gente vai fazer aí Vamos ver se nós botemos Umas mangueirinhas Top aí Pra não vazar, né? A gente vai ter que ligar ela Limpar, né? E ligar ela Pra ver onde é que tá vazando Pra gente tirar Esse... Esse... Banhado de diesel Beleza? Aí depois, tá pessoal? Depois O João comentou O João é o dono Da caminhoneta, tá pessoal? E a gente fazer O arrefecimento dela Como tem que ser Ele quer fazer A tração funcionar Tem um monte de coisinha Aqui que ele Quer fazer Pra deixar clean, né? Ela tem um vazamentinho De óleo No setor de direção Também Quer fazer também, né? Deixar tudo Tudo bala mesmo Beleza? Bom, é isso aí então É, dona Rosa O que que o cara Vai falar, né? O João pediu Pra trocar o óleo Da caminhoneta, tá? E os caras apertaram Isso aqui Como se aperta A roda de caminhão, tá? O... O cárter da Tracker, tá pessoal? Ele é de alumínio Como vários carros Não tem diferença nenhuma E... As pessoas insistem ainda Em fazer esse tipo De coisa aqui Eu não sei onde é Que o João trocou O óleo também Não me interessa Só eu sou obrigado A mostrar isso aqui Olha... Olha o fio de rosca Que trouxe aqui Junto Porque era muito apertado Arranca a rosca Não adianta Isso aqui é do motor Peso de apertar A roda da caminhoneta Isso aqui tinha mais De 10 kg Aqui, tá? Isso aqui Onde... 3 kg É o suficiente Eu vou tirar aqui A rosca que veio junto Isso aqui eles arrancaram Não apertar, tá pessoal? Olha aí, ó Olha aí o fio de rosca, ó Que arrancou É lamentável, né pessoal? É lamentável Agora nós vamos pegar Agora eu vou ter que pegar Isso aqui Botar uma roelinha nova Lógico, né? Roelinha nova Vou botar ali Pegar o torquímetro E botar 3 kg Tá? Que é o peso Que vai ali Num kart de alumínio Um parafuso dessa grossura Aqui, 3 kg É suficiente Tá? E se espanar O que eu vou fazer agora? Tá? Se espanar Eu vou fazer o que? Eu vou ter que tirar o cárter Agora pensa Mostra aqui, Rosa Vou ter que tirar o cárter Pra fazer uma bucha ali, né? Levar num torneiro Pra fazer uma bucha Agora pensa Eu vou ter que tirar o diferencial Vou ter que desmontar tudo aqui Vou ter que puxar o motor pra cima Puxar o motor pra cima Pra esse cárter sair Tá? Isso aqui tinha que ser cobrado Do último que trocou o óleo da camioneta Isso aqui tinha que levar lá E dizer assim Agora tu É por tua conta fazer Eu garanto Que se ele pagar Pra fazer um serviço desse Nunca mais ele aperta um parafuso desse jeito Tá aí Tirar uma fotinho aqui E vou mostrar pro João Fazer o que, né? Bom, aqui pessoal Já terminei Botei a surgina embaixo Que a gente tinha tirado Já fiz Tá bem dizendo a hora de De fazer pegar aí Tá? Pra gente testar a camioneta Vem aqui um pouquinho O João forneceu o óleo, tá? Esse óleo aqui foi ele que forneceu O óleo Castrol E o filtro nós estamos Nós estamos Fornecendo Tá? A tração A tração dessa camioneta Que não tá funcionando também Tá pessoal? A tração dianteira Tá? Aí o João Falou Se der pra dar uma olhadinha Dá uma testadinha Pra ver Se tu já viu o que que é Tá? Aqui pessoal Eu tirei o caninho aqui Eu não vou tirar de novo Pra mostrar pra vocês Tá? Deixa eu pegar a lâmpada Tá? Eu tirei a mangueirinha aqui E Ali ó Tá o óleo ali ó E já tá vazando óleo Pelo cano Tá? Mas mesmo assim Eu fiz o teste ali Tá? Tá com a membrana dentro Furada Tá? Por que que fura Essas membranas aí? Tá? Óleo errado Tá pessoal? Tá com óleo 90 ali dentro O óleo é 8090 né? 80W90 O óleo desses diferencial Que vem no manual Da camioneta Aí os caras metem óleo 90 Pra dentro O que que vocês acham? O óleo Acaba estragando a membrana né? Que o óleo 90 Não pode ter contato Com aquela membrana O 8090 sim Tá? Então é isso aí né? É Os procedimentos errados É que faz Acabar Com o carro de vocês Tá? Quem leva pros picareta E fazer Qualquer coisa O cara chega aqui E diz que Que é 90 E vai enfiar 90 Nem comunica O dono do carro né? Não consulta manual Técnico Não faz nada Simplesmente Chega e vai metendo né? E aí Com quem fica a despesa? Os donos dos veículos aí Beleza pessoal? Bom Eu vou Daqui a pouquinho Já vou fazer ela funcionar E aí eu já mostro pra vocês Ela funcionou Deixa eu baixar aqui um pouquinho Vamos ver se vai dar aí Os três quilos aí Agora né? Vai dar Ó Não precisa mais Que três quilinhos Tá? Trinta 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 NM Tá? Bom Vocês são os donos dos carros Vocês sabem onde é que vocês levam o carro de vocês Tem que ser num lugar de confiança pra trocar óleo Tá? E outra coisa é a aplicação de óleo Tá? Cada um faz a aplicação que acha que tem que ser Cada um bota a quantidade de óleo que acha que tem que ser Muitos carros vindo com óleo demais dentro do motor né? É só cuidar isso aí Vocês são proprietários do carro Se vocês tem o manual do carro É simples É só pegar o manual e se informar antes de trocar o óleo Que óleo vai Qual é a capacidade E aí por dentro né? Vai trocar um óleo diferencial Pega Ah mas eu não tenho manual Gente Na internet só abria ali Tava todo o manual ali Dessa caminhoneta De qualquer carro Acha os manuals todos nos carros Ou uma tabela pela própria Até fio esse tempo Tava com problema de quantidade de óleo né? Tava tudo errado o óleo Tinha sempre meio litro a mais tá? Que vem nos manuals do carro Meio litro a mais Então tem que ter cuidado também com essas Tudo com essas coisas aí Beleza? Bom aqui pessoal Deixa eu pegar a chave aqui Me diz Só me diz uma coisa Precisa apertar Uns negócios que é pra segurar plástico Tá pessoal? Ó Deixa eu botar a ferramenta aqui Vocês olham Vocês olham ali ó Ó lá Arrodeia o ferro aqui ó E eu não consigo abrir o parafuso Esse aqui eu consegui soltar Mas tava super apertado Vocês acham que isso aqui vai aguentar pessoal? Vocês acham que rosca Alguma coisa aguenta Esse tipo de Esse tipo de De aperto Que dão nos parafusos? Rapaz Isso é uma coisa que não tem necessidade Apertar desse jeito tá? Eu preciso remover isso aqui pessoal Porque eu preciso jogar ele um pouquinho pra lá Pra mim entrar Com a mão aqui Pra mim conseguir trocar o filtro de óleo E outra coisa Eu vou Eu vou conferir o ponto dessa caminhoneta Tá? Então Precisa sim Remover isso aqui Não precisava ser tão apertado assim Isso aí né? Falando já que Escorreu Espanou a rosca lá de baixo né? A sorte pessoal Que deu Que deu os 3kg lá tá? Porque as vezes não chegar no 3kg Desanda E aí Tá? E isso aqui eu vou ter que avisar o João Porque ele tem que cuidar daquilo ali agora Ele tem que saber onde é que ele leva pra trocar o óleo Pra não Porque se o outro cara chegar e meter a munheca ali E fazer sair a Fazer correr água daquele parafuso ali De tão apertado Vai Já era Foi Ele já puxou Ele já entrou com um pouquinho pesada a rosca tá? Porque puxou os fios de rosca Bom arrancou né? Não puxou Fazer o que né? Fazer o que né?